Não, não faz isso aí não, não faz o problema que faz, né? Não, na verdade, isso daí a gente já treina desde a iniciação. A primeira coisa que você aprende no judô desde os seus 5, 6 anos é se proteger. E pra você conseguir produzir um bom ataque, a primeira coisa é você saber cair. Porque se eu tenho medo de cair, eu já fico com medo de atacar, que de repente o cara me dá um contra-golpe e eu me machuco. Mas tem jeito especial de cair? Então, tem várias formas, você já inicia a partir do chão. Por isso que é muito difícil, assim, você pegar um adulto e começar a ensinar do zero. Porque ele já tem vários receios, ele já tem vários vícios de postura. Então, quando você pega a criancinha lá com 5, 6 anos, você já lapida ela totalmente. Mas o problema é o quê? É esse entendimento, que eles estão indo lá pra aprender, brincando, e que no futuro eles possam dar continuidade e seguirem na carreira, né? Pô, aí um incentivo de ter algo, né, Paulo Roberto, como campeão mundial. Que é incentivo maior que esse? É, isso é muito bom, né, esse mundo de hoje, né, o Madrid, a gente que tem um pouco mais de idade, a gente vê as dificuldades no passado, né? Você não tinha essas opções, né? Hoje o mundo oferece isso. Vimos aí o Wando, por exemplo, com 12 anos, já a alegria dele, a satisfação de praticar esse esporte. Então, não é só o judô, não, eu sou muito de esporte, mas fica aí esse belo trabalho que o Elton vem fazendo, saiu, esqueceu São Caetano do Sul, abraçou o postificado e a cidade agradece muito esse trabalho. E agora ele vai colocar também posse em evidência, porque vai buscar mais uma vez, com certeza, o título mundial do judô. Roberto, as suas chances de conquistar esse título são muito grandes. Você é um dos favoritos? Na verdade, o favoritismo ocorre naturalmente pela conquista do ano passado. Mas eu passo a ser o quê? Uma referência. Eu sou visado. Então, o treinamento das pessoas são o quê? Em anular o meu jogo. Então, toda a preparação foi feita o quê? Em aprimorar o que estava, assim, com uma certa deficiência e melhorar os pontos principais. Então, é aquela coisa, não existe campeão de véspera, não existe o já ganhou. Lá, você teve um erro, pode ser fatal. A luta são cinco minutos, mas se você deu um tropeção, o cara te jogou, acaba a luta. Então, não pode errar. Então, todo um treinamento que a gente faz ao longo desse... Eu fiz a partir de janeiro desse ano, são quase seis meses. Se acontecer um descuido, pode ser fatal. Então, a dedicação, a concentração tem que ser para no dia dar tudo certo. É uma tática nova, você tem um novo aprendizado e você vem acompanhando outras lutas também, porque a vida é um aprendizado, não é? Sim, a luta de solo aqui em Poço de Caldas já tem uma tradição grande, junto com o Paulão. Eu já estive, inclusive, participando de um evento, um torneio de jiu-jitsu, mas também eu acabei não tendo sucesso, até por um certo desconhecimento das regras. Mas tudo é aprendizado. A gente aprende muitas vezes mais numa derrota do que numa vitória. E quando você ganhou, tudo é festa. Mas nas derrotas, você tem que analisar com mais clareza e ver onde estão os pontos fracos. E isso está dando uma bagagem bem grande. Mas o principal é aquela coisa. É você saber que você está saindo bem preparado, bem condicionado, né? E acreditar no trabalho. Não tem aquela coisa. Pode ter o melhor professor, o melhor técnico do mundo do lado. Mas se a pessoa não acredita nela, não vai pra frente. Não tem como. Isso aí não pode acontecer, igual aconteceu com o João Berli nas Olimpíadas, né? Ele chegou como campeão mundial, era o mais visado, e o pessoal soube tirar proveito disso. Não, exatamente. A partir dessa situação, você tem que tentar aprimorar um novo esquema de luta. Ele, no caso, se manteve naquilo que já vinha dando certo, só que já estava muito visado. Deixou alguns problemas extra, tatame também afetar, que ficou até mais caracterizado do que a própria participação. Então, é aquela coisa. Você tem que estar fechado. E se fechar, por um objetivo. Não pode deixar muita coisa ficar ao redor, tirando sua concentração. Isso aí, Elton. Muito obrigado pela sua participação. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Esperamos que você possa voltar aqui daqui... Há quanto tempo? Toda semana você está de volta? É, eu estou retornando no dia 1º, né? Dia 1º. Se Deus quiser, com o título, participando com a gente aqui no Plansport. Com certeza. Vencendo ou vencido, eu gostaria de estar aqui mais uma vez, trazendo mais informações sobre o judô, também dessa competição tão especial que é esse campeonato mundial. E também para divulgar essa modalidade que já está produzindo grandes talentos aqui em posto. Já temos esse atleta que, inclusive, falou, o Fábio Dequique, que vai participar do campeonato pan-americano agora em junho. Então, os frutos estão dando... estão aparecendo. Então, é aquela coisa. Vamos plantar que lá na frente nós vamos colher ainda mais. Você não está dizendo do Sparge, não? Matheus, agora você tem um pouco de roca. Sparge a gente precisa a todo instante, né? Ainda mais aqui em posto, que a gente tem uma escassez de praticantes. Então, tanto o Matheus como você, Paulo, tem espaço para todo mundo. Porque o judô é aquela coisa. A gente pode aprender tanto com o iniciante, como o mais velho, com o mais graduado. Sempre alguma coisa a gente aprende. Eu colotei o judô, né, Paulo? Você é um cara eclético, né? Já fui do doca, já. Então, você ganhou o direito. Vamos lá, você é o Sparge do Elton. Vamos participar. O Pirrinho acabou de me falar. Olha os Pirrinho também? O que vai também. Aí, pronto. Então, já só olha o espirro. Ô, lógico que vale. Já são mais dois alunos aí. Então, acho que vão estar ajudando, quem sabe, no ano que vem, na conquista do Tri. Ô, com certeza. Vamos apanhar, né? Porque a Sparge é para apanhar. Para apanhar, não é? Não, vamos lá para aprender. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado a vocês mais uma vez. E agradecer a população de Postos de Caldas, que tem acolhido tão bem o judô nas escolas aí que a gente vem trabalhando. A nossa família, que dá o alicerce, o suporte para a gente estar continuando nessa correria aí de estar trazendo o destaque para a nossa modalidade. E obrigado mais uma vez. Você sabe que ele era Sparge, mas ele era o gordo. Emagreceu, parou de deixar o gordo. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai para o Libertadores da América aqui no PlaySplans. A gente vai para um rápido intervalo.